o lalã red que que você tá fazendo porra recrutar eu tô eu tô eu tô retomando calar a boca porque é que morreu como falando que tava na rua mas só que ele foi atropelado e graçadinho kkkk o caboclo na minha tua que um caboclo tá na rua deixa eu ver olá 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 que burro vou ter que ver na janela ele 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 tá ele tá mesmo na rua não essa é essa é mentira ele ele tá na rua não isso é só uma palavra menino nem teira a gama e gama e rá gama e gama e rá